Há meio ano atrás, cinco meses atrás, eu fiz o vídeo do primeiro semestre de 2022 com os lançamentos. Falando dos lançamentos, o que eu achava, enfim... E agora, vim fazer a segunda parte desse vídeo com os lançamentos do segundo semestre de 2022 pra dar o quê? Hoje eu vou dar é nota! Vamos lá? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese, mais conhecida como sincericida da internet. Então, hoje eu vou fazer um tutorial completo daquele jeito que vocês gostam, sem edição. Tu já viu que o vídeo tá super longo, né? Então, as amigas que amam vídeo longo podem comemorar, já pode deixar uma hashtag aí pra mim, amo vídeo longo, que eu vou saber e trazer cada vez mais pra vocês. Nos meus vídeos longos, eu vou prendendo meu cabelo aqui enquanto eu falo, tá? Tu já sabe que a minha câmera grava o quê? De 10 em 10 minutos, né? Então, a gente vai ter só algumas pausinhas assim, mas faz parte. Eu vou... Gente, eu até me surpreendi que eu achava que alguns produtos aqui tinham sido lançados, tipo... Mais no início do ano e já estavam no vídeo anterior e não. Foram lançados, tipo, agosto, setembro, vários aqui e eu achando que o uso tinha até feito... Falado sobre eles no último vídeo, mas não. Vamos começar, então, com um deles, que foi lançado em agosto. BM Skin de Bruna Malheiros, All Grape, um tônico. Ai, gente, ele é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Ele fica aqui nas minhas maquiagens, mas o certo era eu usar ele depois de todo banho, assim, porque ele deixa a pele... Eu usei ele uma semana a fio pra dar uma testada, né? Porque skincare é aquilo. Uma semana ainda é muito pouco pra testar. Mas, nossa, como eu senti a minha pele mais bonita, mais radiante. E o foco? Ai, gente, o foco às vezes vai embora, às vezes volta, né? Vocês sabem. Mas eu senti a minha pele, assim, tipo, muito, muito boa mesmo pelo uso dele, sabe? Então, ele vai voltar pro meu banheiro porque eu quero usar ele mais, botar mais pra jogo. É que ele é ótimo na pré-maquiagem também, então eu fico levando, trazendo. Mas é isso, é um baita de um produto. Ai, eu já vou dar nota agora, tá? Nota 10? Sim, nota 10 de 10. Eu amo esse produto. Lançado no finalzinho do ano passado, a linha de Amanda Pastore. Ai, gente, essa menina arrasou nessa linha, arrasou. Vou usar o Blank Cream, creminho aqui do rosto, né? A gente tem um dos olhos também, mas assim, textura perfeita. É das minhas texturas favoritas de hidratante. Que ele não é nem tão ao céu, nem tão à terra, porque... É assim? Ou é o mar e a terra? Ai, não sei como é esse ditado. Quem souber me corrija aí, mas é assim, é o melhor dos dois mundos. Ele hidrata bem, mas ele não hidrata pesado, sabe? Tanto que a Amanda é maquiadora, até parou de maquiar agora, mas enfim. Ela sempre foi maquiadora e maquiou muita gente, entende muito de pele, das necessidades de pele. Eu acho que ela fez um creme muito coringa. E eu acho que dá pra todo mundo, sabe? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso também. Ah, nota 10. Ai, eu sou muito boazinha, mas é que eu amei. Eu sou boazinha, meu foco, ai que saco. É que eu amei, gente. É muito, muito bom mesmo. Cheirinho, bom, embalagem, amei. Tudo, textura, tudo, tudo. Então, assim, não tem como não dar 10. Este cremeinho aqui também, pra área dos olhos, eu vou dar 20. Se pudesse, daria 20, porque ele também é perfeito. Ele tem o douradinho ali, né, que já começa a ajudar no disfarce óptico da olheira. Ai, gente, a Mandia pensou em tu também. A Mandia tem olheira, né? Assim como eu, somos bem servidas de olheira. Alô, marcas de corretivo. Tô pra jogo. Porque, olha, aqui dá pra ver uma bela diferença, né? Então, nota 10 pro produto dos olhos também. Tô devendo pra vocês um comparativo com o da LF Pro, né? Ele vem, ele vem. Tô pensando em fazer um vídeo mais amplo, assim, de várias comparações. Já me conta se tu gosta dessa ideia. Sabe? Fazer, tipo, um vídeo com várias batalhas. O da Amanda versus o da Lu. Ai, base de uma versus base de outra. Sabe? Então, me conta se tu gosta dessa ideia que eu trago. Sou empolgada pra este vídeo. Vou usar de Fran. Esse aqui foi outro, gente. Eu achei que até já tava no vídeo anterior, mas não. Ela lançou no meio do ano, tipo, no segundo semestre. O stick. Eu adoro esse stick, ó. Pra fazer um belo de um blush. Porque ele não fica tão forte. É um blush, assim. Sabe quando tu tá usando, tipo, nada? Só um corretivo? E passa ele com um blush maravilhoso. Sabe o que ele é? Um balme. Ai, que eu amo! De passar nos lábios. Tipo, enormizão. Às vezes o pessoal pergunta. Ai, já não é ruim esse negócio tão grande. Eu gosto. Eu achei bem legal. E é balme, né? Tudo bem se borrar um pouquinho. Tá hidratando pra fora do lábio também. Nota. Ai, eu vou ficar esquecendo das notas, gurias. Nota... Vou dar nota 9. Hum, de 10. Por quê? Porque essa questão dele ser tão grande assim... Tudo bem, eu entendo que é um diferencial. Uma coisa legal, divertida. Mas acaba roubando muito espaço da nossa necessaire do dia a dia, por exemplo. Porque balme é um negócio super que a gente leva na necessaire do dia a dia, né? Então, se ele fosse um pouquinho menor, não ocuparia tanto espaço. Eu não acho que ele tem necessidade de ser tão grandão assim. Então, eu vou tirar um pontinho. Em virtude disso. Porque eu sou chata mesmo, né? Sou chata. Aí, de skincare ainda, de poros, né? Vizela lançou o Pore Filter Primer. Eu sou uma pessoa que de vez em quando uso o primer. De vez em quando eu tô nem aí pro primer. Mas esse primer aqui eu achei ele super parecido com o da LF Pro. Que é, tipo, o meu benchmark pra... Pra, pra, pra... Pra, pra, pra... Primers. É assim, a minha referência. Agora eu fui muito bancária, né? Usando benchmark. Ui, credo. É a minha referência de primers. Porque, pra mim, é um dos melhores primers do mercado da LF Pro. E esse da Vizela também, gente. Tipo, ele é muito parecido. Aqui é outra, ó... Outra batalha que dá pra fazer no vídeo do que eu tava falando. Muito parecido. Em todos os aspectos. Tanto na textura, quanto no efeito que ele dá. E deixa a pele com sensorial hidratante também. Fecha os poros. Eu acho que ele é um primer muito completo. Eu acho que ele é um pouco mais barato que o da LF Pro. Não me lembro a questão de volumetria. Mas daí já fica pra esse outro vídeo. Eu vou dar nota 10 pra ele, tá? Nota 10 pra esse primer. Muito, muito bom mesmo. Agora. Posso já começar, assim, agora no início do vídeo, dando uma nota bem do um zero. Assim, bem redondão. Ai, vídeo ao vivo, tu sabe que passa os caminhões aqui e tem barulho, né? Tudo bem. Ó, gente. Gastei 70 reais. Joguei no lixo. Produtinho de sobrancelhas de Nath Capelo. Achei uma bela de uma porcaria. Ai, gente, que malvada falando assim, né? Mas é que, poxa, tu paga 70 reais num produto que promete mundos e fundos. Promete deixar tua sobrancelha assim. Não dá meio minuto e ela já caiu. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos aqui. Então, assim... Não, né? Só não. Muito legal seria se ele funcionasse. Mas ele, pra mim, não serve absolutamente pra nada. Então, gastei 70 reais. Nota zero. Sou muito mal. Ó. Aí eu fico três anos tentando arrumar, ainda tentando salvar o produto. Não adianta. Não adianta. Já tentei com bastante. Já tentei com pouco. Já tentei com outros aplicadores. Já tentei, gente. Porque eu queria fazer ele funcionar. E até pra te dar essa dica, né? Se tu comprou, de como fazer o bendito funcionar. Não consegui. Se alguém tiver uma dica abençoada, me conta aqui abaixo, tá? É que a minha sobrancelha é assim. Ela tem um pelo... Não é tão grosso, mas também não é tão fino. E ele é pra baixo. Então, pra algum produto deixar lá pra cima, tem um produto. Graças a Deus. Mas é difícil. Agora, eu vou pra outro balme. Que... Não. Na verdade, ele é um tint gloss. E eu adorei este produto. De boca rosa. Da Pink. Do Multiverso. Achei que foi um monte de marketing da linha toda. Achei. No começo, eu tava bem felizinha. Bem apaixonadinha pelos produtos. Mas agora, pensando... Tem dois produtos só que eu gostei bastante. Os outros... Blé. Sabe? Ó a minha câmera. Voltando aqui. Esse aqui eu gostei muito. Esse foi um dos que eu gostei muito. Eu fiz um vídeo pra cada produto, né? De tão empolgada que eu tava. Esse aqui eu achei o máximo. Por quê? Porque além de hidratar, ele dá cor. Então, ele elimina a necessidade de usar dois produtos, sabe? Ó. Eu vou passar só aqui embaixo pra vocês verem. E esse aqui também, como o da Fran, dá pra usar na bochecha. E fica um efeito muito legal. Muito legal. Pra quem não se importa, óbvio, com aquele grudinho que dá, né? Ó. Parte de baixo, tá vendo? Que já ficou mais rosadinha? Então, é isso. Eu adoro ele. Ele é um produto, assim, muito... Que eu uso no dia a dia. Ai, eu vou sair correndo. Quero passar uma corzinha na boca e já hidratar. Pá! Ele. Porque ele não é como um balme que hidrata bem, mas colore pouco, não. Ele é um balme tint. Um gloss tint. Um troço tint. Um negócio tint. Ele tinta mesmo. Ele pinta mesmo o lábio. Então, eu gosto bastante desse bichinho. Nota, né? Vou dar nota 10 também. Eu sou dos extremos, né? Tu notou? A pessoa é de Libra, mas não parece. Eu sou dos extremos. Aí, agora vou com a Bruma. Ai, Blanc, Ultra Fix. De Bruna, não. Não é de Bruna. É de Amanda. Amanda Pastore. Outra coisa. O jato dela é muito bom. Ele é uma Bruma que se comporta muito bem. Tanto pra fazer a pré-maquiagem, como a pós-maquiagem. Porque ela tem hidratação e fixação. E eu sinto bem esses dois componentes. Então, é uma Bruma só que tu leva do início ao fim da tua maquiagem. Fazendo em todas as etapas do jeito que eu gosto de fazer. Ótima, ótima, ótima Bruma. Amei. Vou deixar aqui pertinho pra usar com os próximos passos. Enquanto seca, eu vou usar agora o produto que deu certo na minha sobrancelha, né? Porque tu tá vendo? Tem algum pelo pra cima e ainda? Não. O produto que eu gostei muito e que muita gente reclamou. Mas daí tem um negócio, né? Tem um truque pra tu usar. É o da Mari Saad, da Oceane. O Instant Brow. Gente, esse produto aqui é babado. Foi o único, único produto que eu testei até hoje. Que deixa minha sobrancelha realmente em pé. Então, vem comigo. Pera aí que eu vou te trazer no zoom. Aqui, ó. Eu vou passar primeiro com a partezinha. Tu tá vendo que o aplicador é todo diferente, né? Com a partezinha chapada, ó. Ele já tá no fim, gente. Eu uso tanto que ele tá no fim. Então, pra descarregar produto, tá? Descarreguei aqui. Já apertei bem na minha pele. Aí, vou virar e vou pentear. Tanto faz o ladinho, tá? O ladinho que tem a dente. Aí, eu volto com a espátula amassando. Não mexe nunca mais! É isso. Não mexe mais aqui. Que ele vai ficar no lugar. O pessoal reclama, e eu já senti isso também. Que ele deixa... Ele começa a dar casquinha. Parece casquinha, parece caspa, sabe? Isso no ao vivo tem, né? Só que o negócio é que tu não pode mexer mais nele. Se tu mexer, ele vai realmente começar a criar casquinha. Porque isso aqui, gente, pra fazer essa mágica de deixar uma sobrancelha dessas, que é triste, caída, em pezinha, ele tem que ter alguma coisa, né? Então, ele cria uma película por cima da sobrancelha. E é uma película que tu consegue arrancar com a mão e ela sai em forma de caspinhas, né? De pequenos pedacinhos, assim, do produto. Só que, ó, aqui eu borrei um pouquinho. Então, agora eu já vou aproveitar pra tirar antes que ele seque completamente. É isso. Aplica antes da tua base. Aplica, aperta e não mexe mais. Aí, ele fica o dia inteiro lindo, maravilhoso. Faz esse teste, meu amor. Faz esse teste e depois me conta se melhorou, se conseguiu usar, enfim. Porque eu acho um baita produto. Eu acho ele muito eficiente. Mas tem que ter esse cuidadinho. Agora, eu vou já pra pele. Sim, vamos pra pele. Fiz a minha pré-pele toda. Tem muito lançamento legal de pele do ano passado. A começar pela base. Ela é fró, né, gente? Pelo amor de Deus, que base é essa? Deixa eu contar um caos sobre essa base. Pega pra tomar água. Não adianta só se hidratar com brume e creme, tá? Tem que tomar aguinha também. Vocês sabem, a maioria de vocês sabem que eu faço balé. E na minha primeira apresentação desse ano, do ano passado, a gente passava o palco no mesmo dia que se apresentava. E como eu tinha duas coreografias, uma era no começo, uma era no fim. Eis que eu passei o palco no fim, né? A última, era a nossa última coreografia. E aí, tipo, meia hora... Não, meia hora não. Uma hora depois, já começava o espetáculo com a minha outra coreografia, que era do início do espetáculo. Gente, tava muito calor, vocês não têm noção. Aquele camarim tinha o ar, mas ele só tava ventilando. Então, assim, a gente já tava suada, veio ali de um exercício, né? E tinha que se maquiar. A única base que eu consegui fazer funcionar foi a da LF Pro. Ela aderiu na minha pele vertendo água. Vocês não tão entendendo a minha paixão pra essa base. Eu já amava ela antes. Depois disso, eu até não contei pra Lu, tem que contar pra Lu esse caos. Depois disso... Assim, é a minha base garantida. Eu sei que ela vai performar bem em qualquer ocasião. Então, não tem. Não largo, não abro mão. Ela é maravilhosa. Eu vou misturar com esse olhinho aqui, de boca rosa. Que foi a outra coisa que eu gostei, assim, da linha. Gostei bastante. Aí, eu parei de dar nota, né? Eu não dei nota, acho que só aqui. É, dez. Nove. Nove por causa dessa questão do tchuc-tchucinho. Mas eu entendo que faz parte do produto, porque eu acho que se ele não tirasse, né? Se não saísse, assim, como uma caspinha, ele também não seria tão eficiente. Então, nove porque eu sou chata. E se não, daria dez, tá? Aí, aqui. Esse aqui. Eu vou dar oito. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é muito multifuncional. Ele hidrata o lábio, ele hidrata o rosto. Ele serve como diluidor, um olhinho pra maquiagem. Ele deixa a tua base mate maravilhosa. Com a base da boca rosa fica maravilhosa. Só que ele é muito pequeno, né, gente? Muito caro. Porque ele apresenta... Vem 15ml aqui, eu acho, nem me lembro. 10, 15. Eu sei que é 10ml. É um nadinho, né, gente? Tipo, o preço que ele custa. Teria que ser bem mais barato. Então, um oito. Ainda sendo muito querida com ele. A base da LF Pro também tem essa questão de ser cara. Mas ela é uma base que foi pensada pra ser super profissional. É uma base que eu acho que vale cada centavo. Porque eu já gastei mais em bases com um desempenho muito menos eficiente. Então, assim, nota 10 pra base da LF Pro. Misturei aqui. Vou fazer a minha lambancinha. Pra aplicar no rosto. Ah, eu vou aplicar aqui. Sujei ele e vou com esse aqui mesmo. Eu tô usando a cor 6, tá? Ih, foco. Tô usando a cor 6. Poderia usar 5. Poderia misturar também. Enfim, é que a minha 5 já tá indo pro fim. Então, eu vou ficar um pouquinho mais escura. Tu me perdoa. Perdoa. Porque eu não tô com a base 4 perto aqui. Senão, já misturaria. Ai, gente. Sério, assim. Essa base é real. Muito boa. Eu entendo porque que a Lu demorou tanto pra desempenhar. Pra desempenhar. Pra desenvolver. Ela realmente... O que eu gosto dela é exatamente essa versatilidade que ela dá. Ela dá uma versatilidade. Tu pode usar ela bem reboco. Tu pode construir um monte de camada. E tu pode usar ela mais fininha, assim. Pode misturar com hidratante. Ela corresponde ao produto que tu misturou. Sem perder estabilidade. Ela é muito estável. Por isso que eu acho muito legal pra quem é maquiador. Ter pelo menos uma ou duas cores, assim, pra misturar. Sabe? Pra pegar essa característica tão boa dela. Tão válida dela. E misturar com outra base, então. Se tu acha cara e não quer usar pura. Pra ela ajudar no desempenho da outra base. Ela é boa nesse nível. E se não fosse, meu amor, tu saberia, né? Porque, né? Já tivemos aquele embate do corretivo. Então, assim. Tu sabe que eu só passo pano se eu gosto mesmo, né? Então, eu tô passando um super pano. Porque a base é muito, muito boa. Mesmo, mesmo, mesmo. Tu sabe que eu vou fazer um negócio? Eu vou pegar um pumpzinho dela pura. E vou usar aqui, ó. Como corretivo, já. Porque o corretivo que vem, ele não é muito maravilhoso de cobertura, não. Ele tem uma cobertura média. Então, aqui eu já dei um pouquinho, um pouquinho. Ó, câmera de novo. Ó, corretivo Skin Plush. De Dona Bruna Tavares. Comprei duas cores. M1020 e L1020. Vou começar com a M1020, que é bem... Meu tom de camuflagem. E tu tá vendo que eu tô... Aplicando com amor aqui na olheira, tá? Por quê? Amei a textura. Gostei de muitas coisas nele, assim. Eu amo que os produtos da Bruna sempre têm tratamento e tal. E eu entendo que esse corretivo veio pra... Qual é a palavra que eu tô buscando? Pra cobrir um gap que ela tinha na linha. Porque ela só tinha um corretivo de muita cobertura e muito seco. Então, qual é o contrário disso? Um corretivo com um pouco menos de cobertura e mais hidratante. Acho que a mistura dos dois fica divina. Acho. Acho que ele usado sozinho não cobre que chega a minha olheira. Ele tem uma cobertura... Média. Pra o negócio ser bom na minha olheira, tem que ter uma cobertura alta pra ter um desempenho bom. Ainda assim, ó. Viu que cobre, mas tu tá enxergando ali, né? Porque tu não é seca. Tu tá enxergando ali a olheira ainda por baixo. Então, é isso, sabe? Eu acho que ele é um corretivo complementar. Então, daqui a pouco, se tu for comprar uma cor, tu compra a cor mais clara, se tu gosta de iluminar. Mas usa antes um corretivo que vai dar conta real da tua olheira. Porque a textura que ele deixa é muito bonita. Então, é legal que essa textura apareça, sabe? Mas é um corretivo que eu esperei muito dele, novamente. Eu sempre espero muito dos produtos da Bruna Tavares. E dessa vez ele não foi 100% efetivo pra mim. Porque eu precisava ter mais cobertura. Dentro da proposta dele, seria um 10. Mas pro meu gosto e pro que eu queria dele, vai ser um 8. Porque eu queria mais cobertura. Então, eu vou dar um 8 pra ele. Ó, ainda assim, na segunda camada, eu vejo vestígios da minha olheira. Eu quero saber enquanto eu passo aqui. Passo não, né? Enquanto eu tô fazendo, esfumando aqui. Fazendo ele aderir bem à minha pele. Se tu me conheceu nesse vídeo, me conta, comenta aqui abaixo. Tu chegou por esse vídeo. E se tu já te inscreveu. Meu amor, não esquece de deixar o like. Minhas lindas, meus lindos. Esse like de vocês é super importante. Tem gente que mora no meu coração, que me assiste na TV. Deixa o like pela TV que tem como. Ou se não sabe deixar o like pela TV, deixa o like pelo celular, pelo computador. Porque é muito importante. É muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo é legal pra vocês. e mostrar pra mais gente, pra que mais pessoas possam conhecer meu carinha. Eu ia dizer minha carinha e o meu carisma. Juntou o meu carinha. É isso aí. Olha. Tá, já dei a nota. Agora eu quero dar uma nota. Gente, nem sei que nota eu dou. Dois. Dois. Pra esse produto aqui que eu não vou nem me dignar a usar. Por quê? Várias coisas. Ele é um tint cream. Então ele também é um produto multifuncional. Da Boca Rosa. Os negócios do Metaverse. Os marketing fodásticos que ela faz. O produto que tem aqui, gente. Tinha que ter mais cores. Porque ele só tem tons rosados. Eu acho que é esse que é bem rosado. E um mais avermelhado. Ele, se tu não cuidar, abre a base. Ele mancha. Se tu usar no olho, assim, ele mancha. Então é um produto chato de usar. Difícil. A embalagem eu acho que não condiz com o tipo de produto também. Porque tu precisa colocar em algum lugar pra usar. Sabe? Eu achei... Poderia dar um zero aqui. Eu vou dar um dois. Porque por alguns momentos eu gostei dele. Logo no início eu gostei dele. Então eu vou dar um dois. Achei a embalagem pobre. Pela riqueza de Dona Boca Rosa. Rosa, né? Achei que tinha que ser um negócio mais fácil. Então... Ai, passei. Assim, com uma nota ruim. Agora uma nota muito boa virar pra esse stick aqui de Laura Kuchinski. Gente, sticks lindos, cores maravilhosas. Tem pra todo mundo. É fácil de usar. Dá pra usar na boca, na bochecha, no olho. E em todos os lugares ele performa bem. Essa cor aqui é a mais uma vez. Eu vou passar... Deixa eu catar um pincel aqui. Vou passar de pincelzinho. Vou usar ele na minha bochecha, tá? Ai, gente. Sério, assim... Nossa, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Olha que cor linda. E se esfuma rápido. Ó, logo tá feito. Pum! Rápido. Não tem dificuldade nenhuma. Se tu passar assim ele não abre a base. Ai... Sabe? Essa é a diferença, gente. Poxa. Essa é a diferença. De um podruto bom, podruto ruim. Uma coisa que eu acho legal também é que tem vários. E a gente, assim, quando compra, dificilmente compra só uma cor, né? Eu sou essa pessoa que gosta... Eu recebi, né? Mas eu gosto de comprar várias versões da mesma cor quando eu gosto da coisa. E aí uma jogada muito legal que tem é que aqui ele é transparente, ó. Então tu pode colocar na tua bancada e tu vai olhar ali pra dentro e vai enxergar qual é a cor. Achei o formato do stick muito legal. Achei a cor da entidade visual muito legal. Eu sou bem apaixonada por esse produto. Nota 10. Poderia dar 11, 20, sei lá. Um produto muito bom mesmo. É isso. Ele é multiuso e ele performa muito, muito bem em todos os usos dele. Comenta aqui abaixo se tu tem, se tu gosta. Eu quero saber. Vai comentando também que nota tu daria pros produtos. Eu quero que esse vídeo seja bem interativo, gente. Pra que o pessoal, quando vem pesquisar sobre o produto, a gente possa ajudar também. Ah, concordei com essa nota. Ah, discordei dessa nota. Por isso, isso, aquilo. Minha pele é assim, assim, assado. Eu tô cobrando isso de ti e não contei, né? Minha pele é uma pele normal. Agora no verão ela tem tendência à oleosidade no centro, né? Aqui no centrinho, na testa. Mas é bem no centro aqui. Então é assim. Tenho 35 anos, moro no Rio Grande do Sul. Numa das cidades mais quentes do Rio Grande do Sul. Então no verão a gente sofre. É calor. Então é isso, tá? Agora um outro produto cremoso. Ai, de Marissade. Tô bem apegada. Minha cor é a Toasted dos Contour Chic. Vou fazer errado, gente. Ó. Eu digo pra ti não fazer assim e aí tô fazendo. Ai, como eu esfumar. Mas é que, ó, é tão fácil de esfumar. Papum tá feito. Papum. Olha isso. Maravilhoso. Essa cor eu gostei. É uma cor que não fica um vralto, um vralzento na minha pele. Não fica um destaque muito grande na minha pele. Dá um leve contorno. Achei, assim, um tomzinho neutro. Não achei ele tão quente, não. Bem no meio termo. Gostei muito dele. Eu vou dar... Vocês vão rir de mim. Não me xinguem. Eu daria nota 10 pro produto. Eu vou dar nota 9. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa chata da identidade visual. Por que que a Mari lançou os sticks de iluminador e de blush de um jeito e o de contorno de outro jeito? Só por isso. Se fosse igual aos amiguinhos, eu daria 10. Ai, tá. Tô me bobeando aqui. Não. O produto é nota 10. Mas eu queria... Eu senti muito falta de poder fazer um match com todos eles, sabe? Queria. Queria. Olha aqui o corretivo, ó, gente. Como tá ficando. Tá dando uma acumuladinha. Ai, triste, né? Vou ter que selar isso aqui sem tanta cobertura. Pegar a vida. Também não vou acumular um monte de camada aqui. Olha como tá essa olheira. Que pena. Mas vamos lá. Vamos seguir. Um pó que lançou ano passado. Paiô. Um pó facial. Esse aqui é o iluminador. Tem duas versões. Esse é o iluminador, tem o opaco. Esse é o iluminador. Ele tem bastante brilhinho. Ele é um pó com retinol. É. Pó facial retinol. Assim. É aquela questão, né? Só tem essa cor. E a variação é com brilho e sem. Então, eu acho que... Ai, vou ter que tirar de novo. Eu acho que as meninas de pele retinta não vão conseguir aproveitar. Então, não gostei dessa questão. Achei caro o pó. Entendo que se tem retinol... Não deve ter sido barato, né, gente? Também a gente não sabe a quantidade de retinol. Também não sei quão eficaz é o retinol quando aplicado em maquiagem. Que já tá vindo por cima de outras coisas. Enfim. Eu acho que é mais marketing do que qualquer outra coisa. Do que ter um... Uma função efetiva. Uma ação efetiva. Mas eu tô só achando aqui, tá? Fonte. Vozes da minha cabeça. Não sei. Tô só pensando aqui junto com o tipo. Se alguém souber, por favor. Com propriedade, né? Me diga aí nos comentários. Mas eu achei caro. Eu achei que não abrange todo mundo. Paiô já tá no mercado aí. Olha há quanto tempo. E já poderia ter aprendido a fazer mais cores. Então, eu vou dar uma nota 2 também. Como eu somar, né? Mas, ai, gente. É isso, né? Já deu. Tem que ter pra todo mundo. Não tem... Ele tem um tom rosado. Isso aqui vai acinzentar a pele negra. Não tem como, não. E a questão do brilhinho. Esse aqui eu escolhi brilhinho porque eu gosto. Mas se tu concentra muito, o brilhinho fica mais aparente. Então, também não é um acabamento tão legal, né? Bruminha de novo, de Dona Amanda. Essa bruma tem que aplicar mais longe, gurias. Porque ela tem um jato muito bom, muito potente. Então, não dá pra ser muito de perto, não. Agora, eu vou te falar de um produto que eu gostei bastante. Mas que eu já não uso tanto, porque eu não acho tão prático. E o meu gosto tá mudando. Então, assim, eu tenho que lembrar de separar meu gosto, pessoal. Dos atributos do produto. Que é o iluminador da Vizela. Que eles lançaram três cores. Glow Gang. Aqui, eles lançaram três cores. Eu acho que faltou uma, tá? Eu vou usar o tom mais escuro. Certamente dá em pele negra. Mas eu acho que teria que ter um tonzinho além. Pelo menos um, assim, mais escuro mesmo. Pra que eu pudesse dizer com certeza que dá pra pele negra, sabe? Eu acho que talvez não dê. Vou pegar o restinho que tem aqui. E a questão que eu tava te falando. Eu tô amando muito mais os iluminadores compactos. Do que os iluminadores soltos. Pela questão da bagunça mesmo. Ai, gente. A gente quer praticidade, né? Então, assim. É lindo. É ótimo. É maravilhoso. Assim, eu não tenho o que falar sobre a qualidade em si do produto. Ó. Eu posso deixar ele um pouco menos vral. Posso deixar ele um pouco mais vral. As cores são lindas. Tem três cores. O primeiro é um champanhe. O segundo é um rosado. E o terceiro é esse tom aqui. Que é bem o tom da minha pele. Por isso que eu acho que poderia ter mais um tom. O produto em si é muito bom. Mas eu vou dar uma nota 8. Porque eu sinto a necessidade de ter mais uma cor. Vizelinha. Vizelinha não deve ser os meus... Tá aí. Meu pedido de mais uma cor. Lançaram quatro tons de blush. Poderiam ter lançado quatro tons de iluminador. Né? Ficaria bem feliz. Vamos seguir na Vizela pra gente passar um blanchinho. Eu tava falando dos quatro tons. Esse aqui é o meu favorito. É a cor 2. Por quê, gurias? Vou te dar um tempinho pra responder aqui abaixo. Por quê que essa cor é a minha favorita? Observe. Tão, 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 tã, tão, tã, tã, tã. Diz aí. Porque tem brilho, né, meu amor? É cintilante. É do brilho que eu gosto. Olha que linda, iluminada, corada, saudável, é muito lindo, todos os tons são lindos, eu fiz um conteúdo bem legal pro meu Instagram, inclusive se tu não me segue, tá aqui, vai me seguir lá, vai me seguir no TikTok, em tudo que é lugar, o conteúdo que eu fiz no Instagram foi, cada cor de blush eu usei pra uma cartela de coloração pessoal, diferente, vamos lá assistir, ficou muito, muito déficit, eu gostei. Ó, dei a nota? Não, não dei a nota, olha, eu acho que é um blush bom, bonito, barato, que tem cor pra todo mundo, que tem cor pras mais clarinhas, tem cor pras negras, meio termo, tem cintilante, tem mate, tem tudo, acho que a Vizela acertou bastante nesse produto, claro que poderiam ter mais cores, né, mais opções de cores, sempre pode, mas eu vou dar nota 10, porque eu gostei demais dele, acho fácil de esfumar, acho assim, tudo na medida, sabe? identidade visual, tudo, então nota 10. Aqui temos uma paleta, que eu daria nota 10, mas não vou dar, sou chata, vou primeiro usar, depois eu te conto porquê, talvez tu imagine porquê, ó, vou pegar o Terracota, que tem brilhinhos, tu sabe que eu gosto de brilhar tudo no verão, né, então assim, é um bronzer, né gente, isso não é um contorno, isso é um bronzer, tem dois fatores aqui que me, que tiraram o 10 dessa paleta, pra que esse, claro, não precisa, isso não é uma paleta de pó, pra fazer contorno e iluminação, na verdade é, né, mas ela não se chama assim, Essential, paleta de contorno, esse pozinho aqui, então claro, dificilmente vai fazer contorno em alguém, claro que existem as muito, muito branquinhas, que talvez, né, talvez, mas assim, é uma cor que eu não vou usar, eu uso só nos olhos, quando eu pego só ela e faço um negócio rápido, mas é um pão muito precioso, é um tamanho de pão muito precioso que ocupa aqui na paleta, pra não ter uma cor, por exemplo, mais escura que essa, é uma cor bem escura, tá gente, eu acho que dá em muita gente, mas já que é uma paleta de contorno, pô, coloca um super, super escuro aqui, pra gente não poder falar um ai dela, então é isso, eu acho que esse tom aqui poderia ser trocado por um tom mais escuro ainda, do que esse, eu acho que faltou, tomos intermediários à escala, esses três estão parecidos, muito parecidos, sabe assim, ai Jéssica, tu é muito chata, né, vai te catar, quando tu tiver tanto sucesso, quando tu é Marissa, de dinheiro pra fazer toalhinha, tu faz do teu jeito, mas né, ao mesmo tempo também pensa, esse vídeo é meu, é a minha opinião, e essa é a minha opinião, vou ser um pouquinho chata, um pouquinho criteriosa, porque né, eu sei que tu tá aí do outro lado confiando em mim, pra fazer boas escolhas, então essa é a minha opinião, sincericida, sobre a paleta, então anota 8, embora seja uma paleta que eu goste muito da textura, muitas cores deem certo em mim, eu consigo fazer, muitas cores, embora muitas cores deem certo em mim, falei certo né, consigo fazer os olhos com ela, ela é bem pigmentada também pra fazer olhos, é uma paleta muito multifuncional pra quem ama os tons neutros, mas, já tá andadinha ali, andadinha no tom que eu ia ficar mais feliz ainda, ai vou fazer meu contorno do nariz com ela né gente, eu amo um contorninho de nariz, vou pegar o tom mais clarinho que é a ganache, o ganache, é o tom ganache, e tchum 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 de um lado, tchum 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 do outro, e o pincelzinho perdendo pelo, é isso tá gente, tô triste com a minha olheira aparecendo ali, sinceramente, precisei roubar aqui gente, desculpem, vim com o olhinho pronto, porque a minha câmera terminou a bateria, enquanto eu carregava já fiz um olhinho, ai a gente consegue fluir mais aqui também, olha só, vou com o corretivo de Bruna Tavares pra dar aquela liguinha que a gente precisa né, pra isso eu acho ele bem bom tá gente, tipo aqui não, ele desempenha super bem, não tem problema que a cobertura não seja alta, porque a gente tá uniformizando a pálpebra e vai vir com sombra né, então aqui ele não, esse quesito da pouca cobertura não influencia, e a textura é bem boa, então uma dica aí pra ti, pra isso ele é muito bom, separei aqui duas paletas de sombra, que foram lançadas no segundo semestre, uma que eu me arrependi de comprar, mas sinceramente, que foi a da Boca Rosa também, embora eu ame o roxo, né, eu já até fiz um post lá no Insta, dizendo que eu comprei, que eu compraria se não fosse pra criar conteúdo por causa desse roxo, porque o roxo é lindo, eu amo esse roxo, os marrons são bonitos também, mas basicamente é isso que eu uso dela, alguma coisa de cintilante, a cintilância delas é muito clarinha, muito delicada, não acho um demérito, acho uma característica, eu esperava pelo menos uma sombra mais vral, assim, dessas cintilantes, mas não, então assim, eu vou dar uma nota 5 pra essa paleta, acho cara, achei legal tudo, mas sabe, é uma paleta que não me empolga, é uma paleta que não me empolga, é isso, já a paleta da Nádia Tambasco com Oceane me empolga muito, a Trendy, eu comprei por causa do verde, óbvio, mas todas, eu disse todas, todas as outras cores são lindas e muito usáveis e muito chiques, elegantes, sabe, tu nota essa, dá pra ver a diferença, assim, né, de uma que é muito meu estilo, e de uma que não é, eu acho que vai sobrar pra Olivia, né, porque tem um rosa lindo ali, bem, bem cara de maquiagem mais infantil, assim, então, amei também, quando, logo que ela veio, ó a cor, mas, pá, desempolguei, assim, brochei com a paleta, brochei com a paleta, então, falei, 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 vou ter que arrumar aqui de novo pra gente começar, de qualquer forma, utilizei as duas paletas e eu vou começar justamente pela da Boca Rosa, com esse tom de marrom aqui, que é o tom um pouquinho mais quente, né, que é bem bonito, pincel 125 da Dye Makeup, ó, fiz aqui o trelelê, descarreguei, e já vou esfumar, trazendo pro iniciozinho do olho essa sombrinha, sabe, um sombreado só, porque aqui, ó, relaxa o olho pra enxergar o que eu preciso, porque aqui a minha pálpebra é bem caída, então, aqui é legal que tenha um pouquinho de marrom a mais pra tirar bem esse gordinho. Tá, aí, eu vou mesclando entre as duas, tá, gente, porque foi bem assim que eu fiz, agora, da paleta da Anádia Tambasco, eu vim, deixa eu pegar meu pincel, com esse tomzinho aqui, mas no final, que é um tom que fica bem vinho na pálpebra, limpei o pincel e com esse marrom mais escuro, mas no finalzinho ainda, tá, porque aqui eu tô criando um degradê de cores, eu usei várias cores, eu achei linda essa maquiagem, comenta aqui se tu usaria, nossa, eu achei super legal pra várias ocasiões, assim. Ela é colorida, é uma maneira de inserir cor, mas sem ficar muito caricata, sabe? Eu gostei. Aí, deixa eu pensar qual foi, ah, aqui da Anádia também, esse tomzinho aqui, trouxe mais aqui no início do olho, ó, bem cobre, com o dedo mesmo, ó, aí, a rainha tá aí, deixa eu ver, foi com a, ah, não, ainda com a da Anádia, esse tom de amarelo, bem no iniciozinho do olho, ó, pegando até um pouquinho do cantinho lacrimal ali, pronto, olha como ela faz um degradê fácil e rápido. Aí, eu achei que faltou um tom pra fechar bem esse degradê, foi quando eu vim com essa paleta aqui da Boca Rosa, com esse tom de vermelho, meio cereja, aí, ó, entre o, o, coral, que é mais alaranjadinho, né, e esse final, meu Deus, tá difícil de sair as palavras, Jéssica. E esse final aqui mais escuro, ó, eu acho que deu todo o toque no degradê. Vou pegar com o pincelzinho só pra ajeitar aqui essa parte cobre, deixar melhor esfumado. E, também, tô limpando meu pincel aqui, aí, usei esse tonzinho aqui, que ele dá um reflexo um pouco esverdeado, até, da paleta da Boca Rosa, ó, tá vendo que ele dá um tchan? Poderia muito bem ser, também, com esse tom aqui, ó, que eles são bem similares, ah, não, esse aqui, que ele reflete pro verde, e é lindo, lindo, da paleta da Nádia. Abaixo dos olhos, eu fiz um acabamento com esse tom aqui, ó. É um tom muito, muito deslumbrante da paleta da Nádia. E tu sabe que eu gosto de fazer esse acabamento aqui abaixo dos olhos, com sombra cintilante, às vezes, né, porque dá um baita de um disfarce óptico nas linhas. Ó, fica com cara de maquiagem de passarela. Não dei as notas, né? Essa aqui eu dei, né? Dei nota 5? Ai, nota 10, gente. Nota 10 é uma paleta que tem tudo. Tem tom claro, tem tom escuro, tem mate, tem cintilante, tem pigmentação, tem um tom de verde, né, tem cores assim que, se tu quiser fazer uma maquiagem colorida, tu consegue. Eu acho que é uma super paleta, super coringa. Aqui foi um grande acerto, eu não desisti das paletas da Nádia depois daquela mate ter dado bem errado pra mim, né, não desisti. Nossa, achei maravilhosa, fiquei até com vontade de comprar outra, que ela lançou junto, tem várias, né, ela tem várias, e são, assim, muito bonitas mesmo, e eu acho que todas são muito coringas. As cores delas, todas se combinam entre si. Sou bem fã dessas paletinhas da Nádia. Agora, vou pro lápis. Esse lápis aqui da Marília Mendonça, ai, foquinho, com oceane, que é o marrom. Se eu não me engano, tem uma versão preta também. Esse lápis, eu achei um lápis ok. Ó, ele não é uma pigmentação muito fácil de acontecer, muito extrema. É bem bobinha, sabe? É uma pigmentação fraca. Eu tô chamando de lápis, é uma lapiseira, né? Eu tenho que dar uma limpadinha, assim, no dorso da mão, pra ir tirando a umidade do olho, pra que daí eu consiga fazer o pigmento vir. Então, é um pouco de luta com o produto, sabe? Eu vou dar uma nota 5 também pra ela. Eu esperava muito mais, porque os lápis da Mari Saad vem bastante, né? Eu acho que são dois extremos. O da Mari é muito mole, molengo, vem muito, mas ele acaba muito rápido. E esse da linha da Marília foi um pouquinho mais durinho, mais chatinho de pigmentar. Tudo bem, fica bonito, fica um acabamento não tão impactante, fica mais sutil. E é aquilo, tem gosto pra tudo, né? Tem gente que adora. Eu gosto, eu achei bonito, assim. Mas eu esperava, velha questão da expectativa, eu esperava que fosse um pouco mais pigmentado, mais fácil de trabalhar. Então, nota 5. Aí, deixa eu pensar aqui. Também da Marília, canetinha de delineado. Canetinha delineador, que chama, né? Acho maravilhosa. Pretinha, ponta super fina, fácil de usar, tudo, tudo. Então, assim, essa aqui é nota 10, gostei muito. Vou fazer meu delineadinho mais de canto de olho, ó. Pintar bem aqui. É tipo uma metadinha do olho. sem enfiar dentro do olho, né? Que é importante. Ó, uma caneta, tipo, fácil de trabalhar, fácil de deixar uma pontinha bem fina. gosto bastante dela. Dezão pra ela. Agora, máscara de cílio, eu tenho três aqui. Uma delas, vai ser a que eu vou usar primeiro, vou usar todas, tá? Vou usar a da Boca Rosa, a Pink, que é aquilo. Eu gostei desse aplicador, por causa do oriço, mas eu não gosto que ele é um aplicador que mais separa o cílio, mais define, né? e alonga do que da volume. Eu gosto da fórmula, a fórmula das máscaras, que é a mesma, né? Das máscaras da Boca Rosa é muito boa, porém, com outros aplicadores, eu fico muito mais feliz. Então, assim, pelo fato de ser uma fórmula reaproveitada, eu achei que não teve esforço aqui, sabe? Assim, tipo, ah, eu lançou com uma nova embalagem e um novo aplicador. Pó, podia ter uma mudadinha na fórmula, embora ela fosse boa. Achei que não houve esforço, é isso, sabe? Acho que muito marketing pra pouco produto, pouca entrega, vou dar uma nota 4 pra essa máscara. Sou muito malvadona. Nota 4. Não. 5, porque eu gosto da fórmula. Ah, mas enfim, não muda, mas não recompraria, sabe assim? Não recompraria. Aí, temos a máscara de Marília, também, com Oceane, que é muito boa, gostei muito, muito, muito. Ela também tem um aplicador que tem um oriço, tá vendo que no finalzinho ele dá uma arredondadinha. Acho importante, gosto desse formato de aplicador que dá uma afinada conforme vai chegando pro início, que daí eu sei que eu não vou me borrar toda. Gosto. Vou, inclusive, usar, deixa eu pegar meu espelho aqui, posicionar pra cima pra não borrar. Vou usar aqui nos cílios inferiores. acho ela bem pretinha, acho bem, bem boa, assim, bem honesta, sabe? Vou dar uma nota 8 pra ela. Vou dar uma nota 8 pra ela. Por quê? Por quê? O dosador, ó, é duro, é difícil de tirar, assim, ele dosa demais. Poderia vir um pouco mais de produto. e aí em uma passada só a gente já teria um cilhão bem legal, sabe? Então eu acho que esse dosador, dosador, ficou muito apertadinho. Por isso, tá? É isso aí. Agora, uma máscara que eu dou nota mil, é essa aqui. Sou Turbo Micro Esferas. Eu sempre tenho que colar porque eu esqueço do nome, da Eudora. Também, ó, ela tem um aplicador um pouquinho diferente, mas é um aplicador médio de cerdas sintéticas. Claro, né, que é cerdas sintéticas, mas o que eu quis dizer é que não é de silicone, é de cerda mesmo. Muito bom, muito preta, muito eficiente, eficaz, maravilhosa. Uma máscara muito boa, realmente, assim, que eu, nossa, não esperava nada dela e foi muito, muito boa a surpresa. Tem um negócio que tá, peraí, meu cílio tá coisado aqui. Meu cíliozinho tá pra baixo. Sobe, fi? Ele sobe, mas eu me borrei toda pra fazer isso. O legal do vídeo ao vivo é que daí eu vou limpar junto contigo. Olha só, lábios, né, precisamos ainda. e pra essa parte do vídeo de lapiseira que tenha sido lançado na segunda parte, eu acho que não, né, na segunda parte do ano. Tô tirando o excesso aqui do gloss, tá? E olha como permanece o tom. Então, a gente tem, não vou usar a lapiseira, tá? Vou usar o batom que eu dei uma, eu dei uma batida na tampa e aí a pontinha dele já quebrou. A Vizela lançou vários desse, aqui foram oito, já tinha quatro cores, lançou mais quatro e aí tem um kitzinho com as oito cores, enfim, bem legal. Essa cor aqui é a intensa. Eu vou usar... Ai, é bem mais rosa do que eu esperava. Ai, não, não gostei. Pera, não era isso, eu queria uma coisa mais nude, mais... pro laranjinha. Ai, mas o gostinho é muito bom. Nossa, que daltônica que eu fui quando eu peguei, peraí. Ai, aqui, pode ser esse que é o maravilhosa. Ah, maravilhosa! Tá, esse é mais alaranjado, mais a vibe que eu queria. Ah, isso sim, olha só. Ó. O que que eu achei desses batons? Fáceis de espalhar. Cheirosos, dá vontade de comer. Uma embalagem honesta, assim, não é uma embalagem luxuosa, nem nada, mas eu acho que às vezes os luxos são desnecessários, na Ives. Ela é uma marca mais barata, assim, uma marca com preços bem legais, proposta bem legal, vegana, crowdfree, tudo, que a gente ama. Ó, desenha bem a boca. Pigmenta bem também, né, porque é um tom mais claro que o meu lábio e super deu conta do recado, a cor é linda. Confortável ao extremo. Não tenho ai de negativo pra falar dos batons. Nota 10. Acho essa cor lindíssima, né, gente? Muito linda, ó. Tô com uma haste flexível aqui pra tirar os meus borradinhos da máscara. Tu viu o tempo que eu esperei ela secar, né? Daí, dá pra tirar e não arranca maquiagem, nada. Bem fácil, bem simples. Vamos para o gloss. Ó, qual gloss será que vou trazer? Da Marília Mendonça, né, gente? Que foi lançado também mais pro finalzinho. Esse aqui é o rosê. Eu tenho muita vontade de comprar o douradinho porque esse aqui é fenomenal. Vocês já devem estar cansadas de tanto ver esse gloss aqui. Mas olha que coisa linda. Ai, gente, ele é perfeito. Bom, vou comprar mais um desse e o dourado porque ele é muito perfeito. Certamente o meu blush... Blush... Antes eu falei gloss, né? Meu gloss favorito. Nossa, ele fica lindo em cima de tudo. Não faz babinha. Bem mínima. Faz um pouquinho. Bem mínima. Azar. Ele é tão lindo que eu não tô nem aí. Ah, eu não dei a nota pro batom, né? 10. Eu não dei? Acho que eu não dei. Era 10. 10, 10, 10, 10. Muito boa a fórmula, muito bom o batom. 20, 30, 40, 1000. Esse gloss é... É tudo de maravilhoso. Meu Deus do céu. Maravilhoso mesmo. Aí, eu gostei dessa maquiagem. Você gostou... Atropelada. Eu gostei muito dessa maquiagem. Vocês gostaram, gurias. Mais uma bruminha de Amanda. Tu notou também que eu tô usando a bruma depois da máscara de cílios seca, tá? Tenham esse cuidado também. E vou secar com o olhinho fechado aqui. Enquanto eu seco, tá passando pra ti aí imagens do antes e depois pra te notar o quanto a maquiagem é maravilhosa, o quanto ela faz bem pra gente, o quanto ela aumenta a nossa autoestima. E esse é o poder maravilhoso da maquiagem. Eu espero de coração que tu tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido te ajudar com ele a fazer boas escolhas porque tu sabe que esse é um dos meus maiores intuitos, né? Além de fazer maquiagens aqui usáveis pra te poder reproduzir e te alegrar e te fazer companhia. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Comenta pra mim onde tu usaria essa maquiagem. Nossa, eu achei ela muito bonita. simplesinha, honestinha, colorida, um colorido mais neutro, um colorido com neutralidade, se é que isso é possível. Os produtos estão aqui na minutagem, os links que eu consegui colocar ali eu coloco pra vocês, tem alguns que dá, alguns que não dá, enfim, são links comissionados, então tu ajuda a tua blogueira quando tu compra por ali. Muito obrigada. Te inscreve no canal, deixa o like, compartilha, espero muito te ver aqui no próximo vídeo. Um super beijo, até mais, tchau, tchau.